Pessoal da TV Câmara, mais um boletim pra vocês aqui direto de Paris, para as Olimpíadas 2024. Nós estamos em frente ao Palais, né, que é lindo de morrer. Estou esperando esse local aqui, é de vinhos mais, meus preferidos aqui, né, jardins, tudo. E pra vocês verem, em todo lugar tem coisas aqui, ó, obras aqui, ó, que vai acontecer alguma coisa aqui. Aqui na frente vai ter tudo, acho que é aqui, bancada, vão levantar aqui, bancadas aqui, né, aqui na ponta, olha só, né. Essa praça da Concórdia aqui tá totalmente com obras, e aqui a gente vê um painel já, que vai ter um tipo de museu, e nós estamos vendo a nossa brasileira Marta ali, ó, olha lá, é a Marta? Deixa eu ver se é a Marta. Acho que não, hein, deixa eu ver, é a Debinha, olha só, a Debinha brasileira, da seleção brasileira de futebol feminina, olha lá, Brasil, futebol, olha lá, ali também Alex Portal, francês, né, o nadador, e aqui o Vicente Milou, também que é francês, né. Olha só, o painel que eles levantaram no meio, no meio aqui da praça, e a nossa brasileira aqui, que maravilha, né. Tá vendo, o Brasil representando aqui o futebol feminino nosso. E aqui tá assim, ó, ó, olha só, ó os tamanhos dos painéis gigantes, que eles montaram, bem no meio aqui, lugar sensacional de Paris, com tudo falando de Olimpíada, olha, olha que coisa, tamanho dos painéis, e o Brasil aqui, né, mais uma vez mostrando pra vocês, isso que é, esse local aqui é sensacional, né, sensacional, histórico. Então, mais um aqui, boletim pra vocês, mostrando esses painéis e o Brasil aqui, parece que tem uma arte, é mais uma brasileira aqui, deixa eu ver aqui, Raíssa, é isso? Raíssa é brasileira? Vamos ver aqui, só pra gente, não, não é, né, é, ó, Raíssa Machado, vamos chamar o Brasil, aí, ó, para-atlética, tá vendo, ó, aqui, no painel, junto com o francês, olha só. Então, o Brasil também tá aqui, bem presente, na Olimpíada, mostrando pra vocês, terminando mais esse boletim aqui, bem de longe, mostrando o painel, né, pra vocês entenderem que Paris parou por causa das Olimpíadas, ok? Olha ali, ó, vai fechar mesmo com o painel de frente, mostrando a boutique oficial, aqui é a boutique oficial, então, aqui você entra e compra, né, compra todo tipo de adereço e coisas da Olimpíada, bem nesse local incrível de Paris, ok? E aí Bala, 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 bambam, bambam